Eu sou o hype, eu sou o barulho, eu chego causando, faço tremer o solo Minha energia é contagiante, minha presença é marcante Eu sou o centro das atenções, sou brilhante Eu sou o hype, sou o agito, sou a festa, sou o grito Eu sou o fogo, sou a paixão, eu sou o hype, sou a sensação Eu não paro, eu não descanso, eu sempre estou ligado, sempre em ação Eu sou a vida, sou a alegria, eu sou o hype, a energia Eu sou o hype, sou o agito, sou a festa, sou o grito Eu sou o fogo, sou a paixão, eu sou o hype, sou a sensação Eu sou o hype, eu sou a onda, eu sou o movimento, sou a revolta Eu sou a voz dos oprimidos, o defensor dos fracos Eu sou o hype, eu sou o caos